Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar uma aula muito legal que nós já trabalhamos, estamos no Jogos MP, e nós vamos continuar com ela. Vamos lá? Aula de 6 de junho, 28 de junho, uma segunda-feira, área de linguagem com temas textos e jornalismo, suportes e mídias audiovisuais. O nosso calendário. E agora, olha aí para mim, me diz quantos dias estão faltando para esse mês. Dá tchau para a gente. Ó, um, dois. Faltam dois dias para o mês encerrar. Que mais vinheta que você está vendo? Uma TV, isso mesmo. Uma TV antiga. E o tema da nossa aula tem tudo a ver com a TV. textos jornalísticos audiovisuais. Nós vamos recordar algo sobre os nossos textos jornalísticos. E quanto mais a gente recorda, mais a gente aprende. Nos textos jornalísticos, a informação é a base desse dia. Ele quer passar uma informação para quem está lendo, vendo e ouvindo. A linguagem é formal, objetiva, impessoal e imparcial. E existe o texto de jornalístico, opinativo e noticioso. Na última aula, nós ouvimos que o jornal é um suporte textual. O jornal que nós tivemos é o jornal impresso. E vamos ver as diferenças dos textos jornalísticos impressos. Aqueles que a gente lê no jornal, nas revistas. E os textos jornalísticos audiovisuais. A diferença é que nos textos de peça, nós fazemos a leitura. O escritor fez aquele texto e nós vamos tirar a nossa opinião. Sem ver e sem ouvir o escritor. Nós vamos fazer a leitura e formar a nossa opinião. Sem preferência. Se nos textos jornalísticos audiovisuais, no caso da TV e do rádio, a fala é o que vai fazer parte, vai fazer o papel da escrita. Nós não fazemos leitura nos textos jornalísticos audiovisuais. Nós prestamos atenção. E quando a gente está falando de TV, no jornal da TV, nós temos dois personagens importantes. Âncora e o repórter. O âncora é aquele que faz a mediação entre eu e vocês que estamos assistindo e a notícia. O repórter, ele vai em busca da notícia, para passar para nós a informação necessária através do jornal. A prova é o que? O âncora e o repórter. Para você entender. Nos textos jornalísticos audiovisuais, os profissionais usam uma linguagem formal. O âncora, geralmente ele está sentadinho assim, que nem a pró e âncora que estão aqui. numa bancada e ele faz aquela mediação. Você presta atenção no que o âncora está falando. Ele faz a manchete. Ele chama a sua atenção para aquela reportagem, para a notícia que vai passar. É aquela que o repórter vai falar ou entrevistar alguém. A gente tem que prestar atenção em tudo. A linguagem, ela é assim. Essa notícia saiu no começo de 2020. A prova é como se estivesse no jornal. A China vai inaugurar nos próximos dias, dois novos hospitais, para conter o avanço do coronavírus no país. Essa linguagem formal é diferente. Se eu fosse contar, dar essa notícia para Anderson, para um amigo, para qualquer outra pessoa, eu ia falar, olha gente, a China vai inaugurar mais dois hospitais para conter o coronavírus. Os profissionais precisam transmitir a notícia sem emitir a sua opinião. Por isso, existe o cuidado na entonação, nas expressões faciais e nos movimentos. A entonação tem a ver com a nossa voz. As expressões faciais tem a ver com as caretas, com as caras e roupas. O que a gente faz depois que a gente está conversando. E os movimentos falam assim, nós brasileiros temos o costume de falar gesticulando. Você não vê isso no jornal, na TV. As mãos precisam estar em um lugar que não tenha destaque, porque o destaque no texto jornalístico é a notícia, é a informação. E o jeito que o repórter fala, as suas expressões e os movimentos, se não forem de uma forma cautelosa, vai tirar o foco daquele que está assistindo. Trouxe um desenho para mostrar mais ou menos como é a nossa voz em uma conversa espontânea entre os amigos, entre a família e quando estamos dando uma notícia. Assim. Vou falar sobre os cachorrinhos abandonados. A minha entonação no nosso lugar de todo mundo. Poxa gente, vi tantos cachorinhos ali na rua, deu tanta pena, eu queria voltar, mas a minha casa não tem espaço. Ficara de triste, ó, que a voz. Sobe, desce, a prova falou um pouco mais alto, falou mais firme, falou sininho, falou com uma voz triste, falou com uma voz alegre. Essa entonação cheia de curvas é como a nossa voz cai numa conversa espontânea. Na notícia, o profissional, o repórter, o âncora, não pode ter esse tipo de informação. Ela precisa ser constante. Existem muitos animais abandonados no centro da cidade, precisando de abrigos ou de sotônia. A expressão social é aquilo que a gente faz enquanto está conversando. A gente sempre sorrir, mesmo que seja com os olhos, quando estamos falando algo alegre, ou que seja bom para nós. Quando o assunto é triste, a gente faz cara de triste. Ou quando a gente está com raiva, a gente faz cara de raiva. As nossas emoções são transmitidas pelas expressões do rosto. O âncora e o repórter não podem fazer isso. Eles precisam ser serenes. Eles têm que transmitir a notícia. Mesmo que eles não gostem, mesmo que cause tristeza, mesmo que cause raiva. As emoções deles têm que ficar escondidinhas. E os movimentos. Tem gente que só conversa com a gente batendo, né? Ou recorrega e vai empurrando a gente com a mão. Ou conversa e levanta as mãos, balança os braços, ciclo dos braços. No jornal é diferente. A postura do profissional que vai passar a notícia, precisa ter movimentos leves, que não sejam muito repetitivos, e que não tirem atenção para aquilo que realmente importa. A informação contida na notícia. A próxima notícia, deve passar a informação língua, sem a interferência da sua opinião. Ou seja, deve ser imparcial. Para você entender esse termo, imparcial, melhor, aprova o segundo rádio. E nós vamos ouvir... Vamos ouvir o que o repórter esportivo falou. Presta atenção. Logo mais à noite, São Paulo e Palmeiras disputam vaga no final do Brasileirão. Eu espero que o Palmeiras ganhe, pois é o meu preferido. Ser imparcial significa que eu não devo colocar a minha emoção, a minha opinião, na notícia. Porque a notícia, ela é formadora de opinião do leitor ou do telespectador. A falha em essa fala do locutor no rádio foi essa. Eu espero que o Palmeiras ganhe, pois é o meu preferido. A notícia era essa. Logo mais à noite, São Paulo e Palmeiras disputam vaga na final do Brasileirão. A notícia, a informação, estavam contidas ali. Não precisava da opinião, do sentimento, da gente saber a opinião do repórter, do locutor nela. Por quê? Porque ela não faz parte da informação. A informação, ela é língua, sem a interferência de quem a escreveu, sem a interferência de quem fala ou de quem a transmite. As mídias audiovisuais, além da fala, utilizam outros recursos para que a notícia chegue até você. A própria notícia de rádio. No estúdio de rádio, são esses aparelhos que fazem com que a notícia, as músicas, a informação chegue ao seu aparelho de som ou ao seu celular. Microfone, a mesa de som, o computador, os fones de ouvidos e o software de transmissão. Essa parte são os programas de computadores que fazem com que a programação do rádio seja enviada para qualquer parte do mundo. O estúdio de TV é a mesma coisa. O que você vê na sua tela, o que você vê na sua tela, no celular, na TV, ela é apenas a parte que a câmera permite que você veja. Você não percebe o que tem nos bastidores. Você enxerga a bancada, aonde o âmbito está apresentando o seu jornal. Os amaclóticos são as lâmpadas gigantes que servem para iluminar a pessoa que está falando, para dar destaque à lâmpora ou alguém que está deixado, ou um repórter que esteja fazendo a participação, para que a sua atenção fique citada ali. São três câmeras necessárias. Uma para o tempo, uma para o âncora e uma para aquela que vai mudar de direção. Caso o âncora precise virar de lado, as câmeras vão focar em possuir essa padrona informação necessária para a gente acabar de noticiar. Um painel azul ou verde. Nessa foto, você pode observar que atrás daquele apresentador tem uma tela bem grande verde. Ali é projetado a previsão do tempo, colocado o calendário de jogos, uma reportagem. Ou quando o repórter está muito distante, aquela entrevista, aquela reportagem de rua, ela é projetada ali. E nós podemos assistir simultaneamente o âncora e o repórter. Isso nós vemos muito nos nossos jornais. E nós temos o croma aqui, que é a parte onde fica o nome do jornal, a data. Essa parte que enxerga é o âncora e o repórter. Ela que vai dizer luz, câmera e a ação. É onde vai conversar a gravação. O computador e o telefone. O telefone é uma televisãozinha que tem uma tela que tem em cima da câmera, onde vai ser direcionada para o âncora. Ele pode esquecer, se para ele não esquecer o que acontece. O telefone lembra o que é que ele está falando, de acordo com o roteiro. As três câmeras possuem o mesmo roteiro. Então, se ele estiver linhado para frente, para a direita ou para a esquerda, o roteiro vai estar acompanhando o âncora. Outra coisa que a gente não vê no telejornal, outros profissionais estão ali também. E a gente não percebe, porque o foco é, nós que estamos assistindo, focarmos aonde está saindo a informação. Por detrás da câmera, nós temos o telegrafista, que acompanha o repórter para gravar a reportagem. E temos o produtor e o poteiro. Ele faz a falta de que vai elaborar as notícias, ele checa as informações, ele produz os poteiros. Nós temos o editor, que revisa as reportagens antes de ser transmitidas no telejornal. E o cameraman, que capta as imagens do telejornal. Apesar desses dois, o cinegrafista e o cameraman, trabalharem com câmeras, são dois setores diferentes. O cameraman trabalha apenas no estúdio. E o cinegrafista, ele acompanha o repórter. Olha só, observe essa imagem. Você sabia que esse aparelho enorme aqui do lado, com um pezinho, parecendo uma conga, é um rádio? Não sabia? Verdade, ele é um rádio. E a própria trouxe esses modelos, de antigos aos atuais, para mostrar para você a evolução do rádio. Mas não é do aparelho rádio. A própria trouxe para mostrar como a linha do tempo. Porque o rádio, ele está em funcionamento. E nas nossas vidas, desde a década de 20. A própria falar sobre o telerádio. O telejornal, há um noticiário que ele é veiculado, através do rádio, das demissoras de rádio. A primeira edição foi do repórter S, que foi lá em agosto de 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E permaneceu no ar durante 27 anos. O rádio já existia, já existia uma demissora. Mas um noticiário, um programa de rádio apenas como jornal, foi esse. Esse foi o primeiro programa jornalístico, que foi ao ar, através do rádio, em 1941. Aqui, olha só, a TV. É a mesma coisa. A pessoa não vai falar do aparelho de TV. Aqui é só uma linha do tempo. Para você entender que a TV está na nossa vida há muito tempo. Desde 1930, a TV faz parte da vida das pessoas. Noticiário, um senejornal. Eles também vão acontecer a partir de 1950. A primeira transmissão de imagens no Brasil foi pela TV Supi Difusora, uma emissora dos diários associados de assiste à cobreança. Imagina, nós estamos em 2021. E em 1950, foi a primeira vez em que houve uma transmissão de imagens aqui no Brasil. Aqui são as principais rádio difusoras da nossa cidade. Que a gente costuma chamar de rádio mesmo. Essas rádios, elas são as excepções que transmitem entretenimento e inocissários e nos deixam informados de tudo. A maioria delas hoje, já podemos ter a fé ver o estúdio enquanto está acontecendo a notícia. Mas, antigamente, não. A gente sintonizava a frequência da rádio, a MOSM, e na hora pertinha do jornal, a gente parava para ouvir a notícia. A principal emissora de TV da nossa cidade. Essa, que diz o Bahia. Ela é a emissora principal. As outras, nós temos ela como se fosse uma noção aqui. É a D, a distância. Não tem um corpo físico. Ela é transmitida para a filha de Santana e daqui ela é retransmitida o sinal para a sua casa. Mas, emissora mesmo, nós temos a TV da Bahia, filiária da Rede Bahia. Como atividade complementar, nós vamos utilizar todos esses conhecimentos de texto jornalístico. Nessa aula, eu trouxe um cenário de estúdio de rádio e um estúdio de TV. Como nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos utilizar materiais recifrados. E você vai confeccionar um microfone, uma câmera, e vai pôr em prática tudo o que aprendeu sobre notícias. Você pode utilizar a notícia que você traduziu na última aula. Você vai seguir o roteiro e caprichar na criatividade. Se você quiser registrar, você registra e compartilha. Compartilha com seus amigos e você também pode compartilhar com a gente. Eu vou ficar muito feliz de saber que você conseguiu fazer um telejornal apresentado por você. Escolhe a sua equipe e manda a obra. O roteiro. Pense em um nome para o seu programa de rádio ou de TV. Um nome bem legal, tá bom? E descida o fato que noticiará e cria um roteiro da notícia. Aí você tem que lembrar da estrutura do vídeo, da língua. Aí você vai voltar na nossa última aula e ver como foi que a prova montou uma notícia. Com a manchete, com um título que já dá a ideia do que vai ser dito na notícia. A diferença é que você vai fazer a notícia oral. Você vai falar, sabe? Você pode criar o cenário, o figurino, ficar bonito. Que nem os apresentadores dos jornais da TV, aqui da nossa cidade ou de rede nacional. E vai decidir uma equipe. Quem apresenta e quem estará com uma equipe de acordo. Bom, espero que você tenha entendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você retorna a nossa aula, anota direitinho. E para fazer a sua tarefa bem tranquila, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto